Olá, meus amores, tudo bem, meninas? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de comprinha, gente. Lembrando que tem vários vídeos, tá? De comprinha aqui no canal. Quem gosta desse tipo de vídeo, gente, volta alguns vídeos aí pra tá assistindo, que tá bem recheado, gente, de produto. Tem vários, tem de skin care, tem de perfume, tem de comprinhas da Zara, comprinha de farmácia, comprinha de mercado. E hoje, meus amores, eu venho, né, gravar esse vídeo aqui pra vocês de comprinhas de skin care e comprinhas de perfume também, tá? Espero que vocês gostem, né? Deixem um like aí pra mim pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal e comentem aqui abaixo, meus amores, o que vocês acharam aqui dos produtos, se vocês comprariam alguns, se vocês já testaram. Deixem a opinião aqui pra mim, tá? Pra mim tá sabendo, interagindo com vocês. Então, meus amores, vamos lá, né, começar o vídeo pra não ficar muito longo, meus amores. E é só, meus amores, com esse primeiro produto aqui, ó, que é de cabelo, né, que é um gel à base de água, que tá falando aqui, tá tudo em francês, mas depois eu vou traduzir pra ver. Minha filha falou que essa pomada aqui, gente, esse gel, na verdade, é muito bom pra fazer penteado, né, pra deixar o cabelo no lugar. Então, assim, é maravilhoso. Eu comprei esse produtinho aqui, gente, na farmácia e eu paguei R$4,90 nele. E é um tubo, gente, que vem com, deixa eu olhar aqui, 150ml de produto. O primeiro de cabelo foi esse daqui. O segundo, meus amores, que eu comprei foi numa lojinha que vende perfume, vende skincare, né, vende várias coisas. Eu comprei esse moroconói aqui, né, que eu acho que é da... É, moroconói, né, gente, óleo de argã. Eu paguei R$39,95 nele, porque aqui tá o preço, gente. Ele custava R$67,95. Então, tava na promoção, acabei comprando. Tinha o maior também, de 200ml, mas eu peguei esse daqui de 100ml. Vou mostrar aqui pra vocês, né, como é que ele vem, né. Até esqueci de mostrar, gente. O produto é esse aqui, ó. O óleo vem assim, tá vendo? E aqui vem a válvula, né, pump pra tá colocando no produto. Então, eu vou colocar, gente, vou começar a usar agora que eu já mostrei aqui pra vocês. O próximo que eu comprei lá foi esse protetor solar aqui, ó, da Nivea. Que é fator 50 e ele é pro rosto, ó. Eu gosto dele, gente, que ele é bem sequinho pra fazer maquiagem. E comprei lá também essa tinta aqui, ó, na cor 1.0. Que é preto, né, pra pintar os meus branquinhos. Comprei lá também, meus amores, essa esponja aqui, ó, de tomar banho. Achei linda, linda, linda. Eu vou tá deixando os preços aí, gente, porque eu tô com a nota de tudo, tá? Então, eu não vou ficar falando os preços, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Próximo que eu comprei foi essa vaselina aqui, ó, pra tá usando... É vaseline, que tá dizendo aqui o nome do produto. Mas é pra usar nas mãos, tá, gente? Pra fazer hidratação nas mãos. Próximo que eu comprei lá foi essa escova de dente aqui, meus amores. Pra mim, trocar a minha, né? Os amores que eu comprei lá foi esse potinho aqui, ó, de cotonete. Mas ele é um cotonete pra maquiagem. Ele não é pra ouvido, tá? Ele é pra, tipo, ajeitar make, né? Quando a gente borra maquiagem. E também comprei lá esse kit aqui, ó, de barbeador. Que você pode tá levando em viagem. Ele é pequenininho, tá vendo? Já vem com uma lâmina. E aqui vem mais três. Eu acho que eu paguei uns R$3,90, gente. Nesse produto aqui. Depois eu vou deixar o preço aí, como eu falei, né? Porque eu tô com a nota. E o próximo que eu comprei lá foi disquinhos de algodão. Ó, eu paguei 70 centímetros de franco, gente. Eu comprei cinco pacotes, ó, pra tá levando, né, pro Brasil. Pra me tá usando aqui também. Comprei esses cinco pacotes lá. Comprei, meus amores, esse produtinho aqui da Dove. Que é uma espuma de barbear, né? De fazer depilação, gente. Barbear não. Barbear quem barbeia é homem, né? De depilação, gente, pra tá usando com esse kit aqui. É uma espuma. Eu já tinha usado uma dessa daqui de açaí. Agora eu comprei essa daqui de rosa. Óleos de rosa. Pra tá fazendo, né? Aí a depilação. E lá também eu peguei esse produto aqui, gente. Que é pra botar na banheira. Pra tomar banho, né? De espuma. Ele é umas pedrinhas. E ela dissolve na água. Na água morna, né? Pra você tomar a ducha. Então, assim, eu achei maravilhosa. Bem cheirosa. E ela é de pêssego. Que tá falando aqui. Próximo que eu comprei lá, meus amores, foi esse produto aqui, ó. Que tá viralizado, né, gente? Aí no TikTok. Eu achei lá nessa loja. Que o meu é de papaya. É Tree Hut. Gente, eu acho que é assim o nome do produto. Vou mostrar assim que eu acho que é melhor pra vocês verem. Tá vendo? Ele é de papaya. Que tá falando aqui. E peguei lá também, gente. Esse daqui, ó. Ui, caiu aqui o produto. E peguei lá também, meus amores, esse daqui, ó. Que é de vitamina C. Olha. De vitamina C. E é bem cheiroso. E eu paguei R$10,99. Já usei os dois. E assim, achei incrível esse produto. Eu amei. Amei de verdade, gente. E o próximo, gente, que eu comprei foi esse produtinho aqui de tirar maquiagem. Que é o Zero It. Né, gente? Eu já usei ele há muito tempo. Assim que lançou aqui no Brasil, eu comprei. E eu amei, gente. Amei esse produto. E consegui... É da Banila Co. Que tá falando aqui, né? O nome do produto. Eu já usei, gente. Só deixei aqui na caixinha pra mostrar pra vocês. E o meu pote, eu tô olhando aqui. Eu acho que é de R$180,00, gente. Esse pote aqui. Não tô enxergando aqui. Não vem marcando. Mas eu vou deixar aí pra vocês. Acho que é R$180,00 ou é R$200,00. Esse é Cleansing Oil, né, gente? Na verdade, é pra tirar maquiagem. Olha. O meu já tá usadinho aqui no cantinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aqui dentro vem a tampa. E vem uma espátula. Olha. Vem a tampa e a espátula. Pra você colocar aqui no... Vem em cima do produto, né? Pra quando você começar a usar, você prende a espatulazinha aqui em cima. E fecha. Uma gracinha, né, gente? Muito, muito lindo. E o único que tava na promoção era esse daqui, que é o tradicional. Porque ela tem várias cores, né? Tem pra pele oleosa, pra pele mista. Tem pra todos os tipos de pele. Tem pra pele com tendência à acne. Mas o único que tava na promoção foi esse daí. Então eu peguei esse mesmo da promoção, né, gente? Foi logo potão. E agora, meus amores, eu comprei três perfumes. Vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro que eu comprei lá foi esse daqui que eu achei. Que é o Bizance de Rochasse. Ó, maravilhoso esse perfume. Tá até a nota aqui, gente. Mas eu vou deixar o preço aí direitinho, porque tá junto com a outra... Com os outros perfumes. Então eu tenho que deixar aí o preço de cada um. Já abri, já experimentei. Vem assim, ó. Nesse cartucho aqui. Lindo, 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 né? Cartucho bem fechado. Ui! O perfume veio... Veio a tampa do perfume. Porque ele vem bem preso aqui dentro. Nossa! Olha, gente. Esse daqui. O Bizance de Rochasse. Vi algumas resenhas, né? Desse perfuminho aqui. E ele é maravilhoso. Hum, gente. Muito cheiroso. Um atalcado muito, muito gostoso. Já vi que eles lançaram o Golden também, gente. Já tornei olho no Golden. Porque o frasco é muito, muito lindo. Então, o primeiro perfume foi. Foi esse. O segundo, meus amores. Foi esse daqui. O Versace. O Dylan Blue. Olha que lindo, gente. Essa embalagem. Nossa! Tô apaixonada nessa embalagem desse perfume. Muito, muito lindo. Eu já mostrei pra vocês o outro que eu comprei, né? O Dylan Turquoise, eu acho. E ele vem assim, ó. Olha que jóia, gente. Muito maravilhoso. Olha isso. Com a medusa aqui. A medusa aqui em cima também. De 100ml, tá? Os dois são de 100ml. E o último, gente. Não menos importante. Foi esse daqui da Dolce & Gabbana, né? Que é o Devotion. Maravilhoso. E eu paguei nele, gente. 83, tá? Nesse daqui. Eu lembro. Porque a nota tá aqui, né? Ele vem assim, ó. Incrível, gente. Ainda não usei. Tô louca pra usar ele. Olha. Vem com esse metal aqui, né? Que diz que é da Bolsa. De 100ml também. Lindo, lindo, lindo. Ainda não espirrei. Não dá nem pra sentir o cheiro aqui. Mas eu conheço, gente. Eu já experimentei na loja. Por isso que eu comprei ele. E achei ele incrível. Incrível esse perfume. Tô apaixonada pelo meu perfume, gente. Da Dolce & Gabbana. Meus amores, essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, né? Clique aí no joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal e comentem aqui abaixo o que vocês acharam, gente. Da minhas comprinhas. Comentem aí pra gente estar interagindo. Espero, gente, vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.